da nossa torta, vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, 3 ovos, as gemas e as claras, 400 ml de leite integral e 100 ml de óleo, tá certo pessoal? Nós vamos pegar esses ingredientes e vamos colocar aqui no nosso liquidificador, ok? Porque a nossa torta é de liquidificador. Então eu joguei aqui o ovo, joguei a farinha, joguei o nosso leite e aí eu vou jogar também o nosso óleo e aí nós vamos dar uma batida geral, tá certo? Então coloque tudo no liquidificador, bata tudo bonitinho e aí pessoal, não tem segredo, essa torta é fácil demais pessoal, vamos colocar também o sal, ok? Sal é a gosto, se você quiser pode colocar menos, se você quiser pode colocar mais. Então pessoal, gostaria de pedir desculpa aqui, eu pensei que estava gravando, não estava gravando. Dessa mistura eu joguei metade em uma forma já untada e aí eu deixei a outra metade reservada e já comecei a colocar o meu recheio de carne, vai ser carne moída, picadinho. E aí galera, você faz uma camada de massa e uma camada de recheio, ok? O recheio pode ser o recheio que você quiser, frango, carne, calabresa, o que for. E aí depois que você fizer esse recheio, ela vai ficar assim pessoal, coloquei toda a minha carne aqui, você espalha para ela ficar bem bonitinha, embaixo já está uma massa, que eu joguei do liquidificador, joguei a metade. E aí eu vou adicionar um queijinho também pessoal, para ficar, para esse queijinho derreter aqui, ficar show de bola no final. Então vamos jogar bastante queijo aqui, porque fica muito bom. Certo galera? Jogar um queijinho aqui por cima, espalha aí da maneira que você quiser. E o nosso querido orégano pessoal, quem não gosta de orégano, eu amo orégano. Se você gosta de orégano, comenta aí para ver se você também gosta. Então, depois que a gente fez essa camada, nós vamos jogar o restante da nossa outra massa, que ficou no liquidificador. Então a gente joga a outra metade por cima da nossa torta, para poder cobrir os ingredientes. Só passa um pouquinho com a colher, só para dar uma leve espalhada, para ficar bem uniforme. Então agora nós vamos levar no forno, o forno pré-aquecido a 200 graus, a 40 minutos. Ok pessoal? E aí, saiu a nossa linda torta, dá uma olhada pessoal, meu, ficou show de bola. A gente experimentou aqui, quase comeu uma torta toda. Pessoal, muito boa mesmo pessoal. Pensa que uma torta boa é essa, e fácil de fazer. Não tem segredo. Jogou tudo no liquidificador, fez a camada com recheio, colocou no forno, já está pronta a nossa torta. Deliciosa. Dá uma olhada pessoal aqui no queijo derretendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta que nós respondemos todos os comentários. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço galera, e até mais. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 You're sticky like a hippie in the summer You're like syrup in the slushy tray And one touch of you and I'm a bad relief Cause I believe I can't get away You knew that I never knew That you are